O Repórter 10 agora se encontra aqui já na Praça Saraiva, onde dois indivíduos tentaram fazer o assalto nesse posto de gasolina. Pelas informações, eles iam saindo na hora que ia passando a viatura. Eles haviam na contramão esse posto de gasolina, que foi alvo dos dois bandidos aqui. Saíram com arma na mão, aqui eles saíram na contramão e aí se depararam com a guarnição do primeiro batalhão. Já se encontram aqui eles, presos já, os dois indivíduos. Mas no momento aqui foi corre-corre, já que os dois indivíduos aqui, esse aí já é conhecido no mundo do crime. O dinheiro, esse outro aqui já é conhecido. E comandante, foi o que aconteceu aí? Nós fomos acionados via Copom para chegar aqui na Olar Bilac, aqui por trás da igreja. E havia uns elementos aqui suspeitos de estar arrombando os carros. Então eu desloquei aqui pela Olar Bilac, passei aqui pelo posto. Quando eu circulei, quando eu circulei eles assaltaram o posto de gasolina e iam correndo. Nós empreendemos uma perseguição, empreendemos uma perseguição. Chegando aqui eles tentaram tomar um táxi do taxista. Chegando até a lesionar o taxista, que é a barrapera do taxista. Aí conseguimos capturar um no outro, adentrou um terreno baldio. Conseguimos capturar o outro após, quando ele pulou na outra rua pelo lado de fora e recuperamos. Dois celulares e a quantia que foi roubada do posto de gasolina. Você jogou a arma onde? Eu joguei lá na esquina ali, ó. Na hora que eu saí do posto, o policial foi ali no carro. Aí na hora que eu dobrei a esquina, eu joguei lá nos matos ali. Você foi violento com o rapaz lá no posto de gasolina? Não, não triscamos nem neles não, nem neles. Você chegou e falou o que lá? Eu falei só dizendo que era um assalto e tudo. Aí peguei só os frentistas mesmo e pronto, não pegamos nenhum. Vocês andaram que carro era? Que velho, um cacique velho, um cacique velho, ficou ali na esquina ali, ó. E quem é o carro? Esquinha o carro, não sei não, deve ser roubado, senhor. Eu só tava junto com eles. Você ia ganhar conta com isso aí? Só o dinheiro mesmo daí. Você usa droga? Quanto tempo você usa droga? Quem pegou, claro que eu disse. Qual a sua idade hoje? Eu tenho 16. Tem 16 anos? Tu é menor de idade ainda. Você não tá mentindo, não. Quem foi que pegou? A arma, tudo isso? Você tem 16 anos. Eu tenho 20, eu tenho 20, eu tenho 20. A gente vê aqui, ó, a bolsa das vítimas. Eles andavam com essa mochila, ele era um e três. Aí teve um que conseguiu romper o seu. Esses caras pegavam, claro, esses caras pegavam. E é o que a gente suspeito que tem andado, tá... Esse é o piloto do carro. Eram duas armas de fogo. Que dê as armas de fogo? Vocês jogaram aonde? Ficou dispensado, senhor, no chão. Você jogou aonde? Ali próximo do portão, ali na frente, no chão. Você jogou as armas no chão? Dispensei, senhor. Que arma era? 38, senhor. 38? Você pagou quanto nessa arma? Não era minha, não, senhor. Foi dos rapazes que estavam com a gente. Como assim? Eles chegaram a vocês? Não, a gente tava tudo curtindo, senhor. Com o pessoal do Guarmenino. E a gente acabou, a gente veio atrás de mais dinheiro pra usar fogo, senhor. E ele mostra aqui, polícia. Isso aqui, ó, o telefone. Isso aqui é o celular das vítimas. Esse celular, você ia vender? Ia vender, senhor. Quanto é que vale esse celular? Vem aqui. 200 reais. Você ia vender aonde? Não, em qualquer lugar, senhor. Você ia vender aonde, esse celular aqui, meu irmão? Não, não peguei, não. E aí, vocês iam fazer o que com esse dinheiro? Usar drogas, senhor. Usar drogas. Usar drogas. Então, tá aqui, ó. O dinheiro das vítimas... Aqui é do posto, né, policial? Do posto de gasolina. Do posto de gasolina. Ele entrou dentro de um táxi, tentou tomar o táxi de assalto. Foi quando eu cheguei com a viatura, cerquei o táxi. Até que eu lhe dei a viatura num carro aqui nessa curva, porque ninguém vê nada, toma o ponto cego. Quando eu cerquei o táxi, ele correu, o taxista meteu a perna pra derrubar ele. Derrubou e a perna do taxista quebrou. Foi canela com canela, a perna do taxista mais fraca quebrou a perna do taxista. Tá, gente, até agora qual é o procedimento? São caras de pau eles, né? Vamos conduzir pra central. O gerente do posto já tá indo pra central pra fazer a queixa e uma pessoa que era cliente, que teve um celular roubado também, já tá lá pra fazer a denúncia. Agora a viatura 112 vai levar esses dois indivíduos e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.